Cê grita, cê xinga, por nada Só que dessa vez vou avisar Vou ligar no porteiro e mudar sua senha Que aqui você não sobe mais E nem tentar me agarrar Pode ser bom de cama o tanto que for E não vou tolerar, ninguém me maltrata Enquanto você vai descer no elevador Aproveita e pensa nas merda que cê me falou Ninguém manda e eu me fudei Quem cê pensa que eu sou Sabe tudo de cama, mas não aprendeu nada sobre amor Enquanto você vai descer no elevador Aproveita e pensa nas merda que cê me falou Ninguém manda e eu me fudei Quem cê pensa que eu sou Sabe tudo de cama, mas não aprendeu nada sobre amor Mas acabou o esfeito, então tudo acabou Aqui não, bichão! Quem manda é eu! E nem tentar me agarrar Pode ser bom de cama o tanto que for Que não vou tolerar, ninguém me maltrata Enquanto você vai descer do elevador Aproveita e pensa nas merda que cê me falou Ninguém manda e eu me fudei Quem cê pensa que eu sou Sabe tudo de cama, mas não aprendeu nada sobre amor Aproveita e pensa nas merda que cê me falou Ninguém manda e eu me fudei Quem cê pensa que eu sou Sabe tudo de cama, mas não aprendeu nada sobre amor Acabou o respeito, então tudo acabou Acabou o respeito, então tudo acabou Sabe tudo de cama, mas não aprendeu nada sobre amor Acabou o respeito, então tudo acabou Enquanto eu sereiaka frwelling para o mortality Aproveita e pensa nas merda que você Esqueira